Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Júlio Reiser, o seu coordenador online aqui no Fox Concursos, trazendo pra você uma análise do edital aí do concurso da Secretaria de Educação do Estado do Amapá. O edital aí saiu com mais de 5 mil vagas. E além de falar, né, brevemente sobre as informações pertinentes do edital, também vou trazer aqui com exclusividade, né, que o Fox Concursos faz, um plano de estudo pra você organizar a sua semana e organizar o seu estudo, independente da área escolhida, porque este plano de estudo é um plano de estudo bem amplo, e aí você vai conseguir encaixar ele de acordo com o cargo que você escolheu. É uma exclusividade que o Fox Concursos tem, além de trazer aí a análise do edital, trazer pra você também as informações de como estudar. Não é só oferecer o que você precisa pra estudar, mas também ensinar você a usar tudo que existe à sua disposição pra que tenha um bom rendimento e uma boa produtividade. Lembrando que você pode acompanhar o Fox Concursos no Instagram, arroba Fox Concursos, nosso site, foxconcursos.com.br, onde você encontra os nossos cursos, onde você encontra a nossa plataforma, e também aqui o nosso blog, que é o blog mais atualizado do Brasil, em relação a concursos públicos diariamente, diversos posts feitos por uma equipe especializada e que traz pra você as últimas notícias no mundo dos concursos. E eu vou começar mostrando as informações aqui, lá do blog.foxconcursos, como você pode conferir. Então aqui, saiu o edital com 5.002 vagas, e o certame público da Secretaria de Estado de Educação do Amapá oferta 1.182 vagas imediatas de nível médio e superior, além de 3.820 para a formação de cadastro de reserva para os cargos de professor, pedagogo, tradutor e intérprete de limbras e cuidador. A remuneração dos cargos varia de 2.606,10 a 4.917,28 iniciais. Então, o concurso à distribuição das vagas, como ela ficou? Então, olha só, professor classe C, mil vagas, mais 3.220 de cadastro de reserva, nível superior, licenciatura plena, na área escolhida. Pedagogo, 100 vagas, mais 300 de cadastro de reserva, então nível superior, graduação com licenciatura plena em pedagogia, e habilitação e supervisão, orientação, inspeção e administração escolar. Tradutor e intérprete de libras, 12 vagas, mais 80 cadastro de reserva, e aí os requisitos. Cuidador, 70 vagas, mais 220 cadastro de reserva. As remunerações, olha só, professor classe C, 4.917,28 reais, é a mesma remuneração de pedagogo. O tradutor e intérprete de libras, 3.864,62 reais. Cuidador, 2.606,10 centavos. As inscrições do concurso da Secretaria de Estado e Educação do Amapá podem ser feitas entre 8 de agosto e 6 de setembro de 2022 pelo site da Banca Organizadora FGV. O valor, 70 reais para nível médio e 90 reais para nível superior. Aqui nós temos também os candidatos, como eles serão avaliados, professor de educação básica e profissional, prova objetiva e prova discursiva. Pedagogo, prova objetiva e discursiva, na modalidade de redação. Nós temos aqui para o cargo de cuidador, prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva na modalidade de redação também. E aí o cargo de tradutor e intérprete de libras, você tem uma especificidade um pouco diferente, e essa especificidade é justamente por conta da natureza do cargo, e aí você pode conferir a prova objetiva de múltipla escolha e a prova prática profissional, tá certo? Então, temos ainda aqui outra etapa, que é a prova prática profissional para o cargo de tradutor e o exame documental para todos os cargos, perfeito? Olha só, provas objetivas. Para o cargo de nível médio e os cargos de nível superior, a prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha nas áreas de língua portuguesa, legislação educacional, história do MAPA, geografia do MAPA, conhecimentos específicos do cargo em disputa. E a prova será dia 16 de outubro de 2022. Essas são as informações mais importantes que você tem em relação ao edital, mas você pode conferir, se você quiser, acessar lá o nosso blog.focosconcursos.com.br, digitar CE, SED, AP, e todas as informações você vai ter acesso a essa matéria. Levando em consideração isso, o que o Fox Concursos fez? O Fox Concursos preparou para você muita coisa legal. E agora eu vou convidar você para conferir na tela o site do Fox Concursos, foxconcursos.com.br. Aí você digita aqui, SED, AP, e dá um Enter para conferir quais são os cursos que nós temos disponíveis para este concurso. Aqui, olha, uma infinidade de cursos, todos pós e edital, atualizados para você, tá? Com vídeo-aulas, PDF, com conteúdo aí programático de acordo com o edital para você conferir. Então, não perca tempo. E eu vou falar para você agora do plano de estudo. Olha só, o plano de estudo, você vai estudar duas disciplinas por dia, tá? Parte teórica, assistir a vídeo-aula, fazer um resumo, né? Fazer um mapinha mental ali, resolver os exercícios para fixação e melhora do seu conteúdo. Então, duas matérias por dia. E no final de semana, temos uma coisa especial aqui, que é onde você vai treinar a redação e fazer revisões também. Mas vamos lá. Na segunda-feira, você vai estudar língua portuguesa e um conhecimento específico relacionado ao cargo que você escolheu. Na terça, legislação educacional e um conhecimento específico do cargo que você escolheu. Na quarta, história do Amapá e um conhecimento específico, aí de acordo com a área pretendida. Na quinta, geografia do Amapá e um conhecimento específico de acordo com a área pretendida. Na sexta, língua portuguesa de novo, porque é importante, nós temos aí uma... a extensão do conteúdo é grande e legislação educacional também para você ficar por dentro desse assunto. E no sábado, vai fazer uma revisão de tudo que você estudou durante a semana, vai fazer exercícios, refazer os exercícios da semana e também vai fazer uma redação para treinar a redação. Lembrando, né, que para cada cargo nós temos uma modalidade. Nós temos, por exemplo, aí, se for para professor de educação básica e profissional, a prova discursiva será na modalidade de estudo de caso. Mas tem que treinar a sua escrita. Tem que treinar a sua escrita. Então até dá para substituir aqui redação por discursiva, né? Porque aí pega todos. Vamos colocar aqui discursiva? Pronto, vamos colocar aqui discursiva. E assim fica mais fácil para você entender. Mas de qualquer maneira, para cada cargo você vai treinar na modalidade exigida. E no domingo, uma revisão geral, como se fosse a véspera da prova e um simulado para testar as condições reais do dia do seu concurso para que nenhum imprevisto venha a acontecer. Combinado? E qualquer coisa que você precisar, o Focus Concurso está à disposição. Envie uma mensagem, fale com os nossos consultores, fale com o nosso serviço de atendimento e certamente você terá a resposta que você precisa. Tá bom? Foi um prazer falar com você. Forte abraço, bons estudos e até mais.